Um acidente foi registrado no início da noite de ontem no cruzamento da rua João Paulo I com a Rua da Liberdade, no bairro Madaloso, em Coronel Vivida. A colisão envolveu um ônibus que é utilizado para o transporte de carvão e um ônibus que pertence a uma autoescola. O ônibus carregado com carvão desceu sem freio pela Rua João Pedro I e colidiu no ônibus da autoescola na Rua da Liberdade. Um dos veículos atingiu uma residência e o outro parou em outra casa. Ainda conforme informações, o estepe de um dos veículos foi parar dentro de uma outra casa. O proprietário do ônibus com carvão sofreu um corte profundo na mão direita. A fiação elétrica foi arrancada e profissionais estiveram no local para segurança e restabelecimento da energia elétrica.